Vem e vê, quem dizem que sou, jogue as redes outra vez, Despertar e olhar ao redor, terminar a obra de quem me enviou. Ouço a voz que está a nos chamar, Os campos estão prontos pra acolher, É hora de deixar tudo pra trás, Ao mestre pela fé obedecer. Vá em paz, não peques mais, Necessário é nascer outra vez, Crede em mim, tua fé te salvou, Vocês sabem o caminho pra onde vou, Ouço a voz que está a nos chamar, Os campos estão prontos pra acolher, É hora de deixar tudo pra trás, Ao mestre pela fé obedecer. Graça que nos satisfaz, Em meu caos és a razão, Contigo nós seremos um, Em teu amor permanecer, Graça que nos satisfaz, Em meu caos és a razão, Contigo nós seremos um, Em teu amor permanecer, Até o final. Até o final. Amém! E até o final. Osa a voz que está a nos chamar, Os campos estão prontos pra acolher, É hora de deixar tudo pra trás Comece pelo fé, obedecer